E na questão que você tinha mencionado alguma passagem do evangelho, além do amar os vossos inimigos, mas dentro desse item tem a questão que Jesus fala assim, se alguém te bater, te ferir na face direita, oferece a outra. Nesse caso, como que a gente pode compreender? Quer dizer, se alguém me agredir, eu tenho que permanecer, tenho que permitir? Aquilo foi em forma de parábola. A própria razão, se alguém está te agredindo e você não oferece uma resistência, poderíamos até interpretar como um autoflagelo, algo que a razão não me permitiria. Quando Jesus falou assim, ofereça a outra, ele quis dizer, não revide. Não aumente essa ira. Não tente fazer o mesmo. Você é superior a isso. Não seja igual àquilo que você recrimina. Não faça pior do que te fizeram. Levanta a cabeça, é claro, a mão está te batendo, você se protege. Mas não seja igual a quem você esteja condenando. Foi isso que ele falou. A face é fazer a mesma coisa que estejam te fazendo. Perfeito. E até na questão da, não só do ato físico em si de agressão, mas como esse caso que você contou do homem rico e o pobre, né? Sim. Que ele se, ali, foi, vamos dizer, qualquer um de nós se sentiria ferido no nosso orgulho. É como se ele tivesse tomado um tapa numa face, né? Não seria uma oportunidade perfeita para ser deitado ao troco? Isso. E a superioridade de dignidade moral? Ou estragar a festa dele naquele momento, né? De puxar, derrubar a mesa, fazer tudo. Não, mas... Perfeito. Tudo o seu tempo de acordo com a sua essência, né? O que você traz do berço é o que você vai ser. Mas nem todo mundo que teve um berço ruim tem que ter uma manha pior. A sua vivência, a sua essência, ela grita, esteja você onde estiver. Não basta o meio influencia, influencia. Eu influencio o meio, influencio, mas a minha essência, ela é superior àquilo que eu... Aquilo que eu fui destinado, que eu entendo como fui destinado, a minha essência, ela tem que ser maior do que as proposituras que a própria vida me coloca. E assim, ué, né? Até no sentido de que se a gente vê agressões, vê coisas ruins, se a gente permite, a gente tá consentindo com o erro, né? Sim. Tamo dando mais vazão, o que não é recomendado, né? É... Jesus até... As mensagens dos espíritos, eles dizem que quando eu, eu acabo aumentando, eu sugestiono alguém a cometer alguma coisa, eu também sou tão ou mais culpado que aquele que fez. Perfeito. Olha, faz isso, vai lá, se joga no rio, não sei o quê. Eu sou o mais culpado, até certo ponto. Então, a preocupação é de que essa energia também não faça parte da minha essência. Poxa, Rogério, é difícil. É como se você estivesse de branco, no meio de o... Atravessando todo dia um lamaçal. Sim, estamos de branco atravessando a lamaçal. Vai espirrar. A gente para no canto e lava. O que não dá é pra andar marrom, né? Sim, sim. Quando o marrom fica ruim. Perfeito, perfeito. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar. Recomeçar podcast espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.